Carros 4 – O Destino Revelado? Através da bem-sucedida trilogia da Pixar, o mistério que envolve um possível Carros 4 instiga os fãs. Esta franquia não é apenas um sucesso emocional, mas também uma máquina de fazer dinheiro, acumulando uma quantia impressionante de mais de 1,7 bilhões de dólares e solidificando-se como uma propriedade valiosa para a Disney. Embora a confirmação oficial de Carros 4 ainda não tenha sido feita, a esperança persiste. Leory the Cable Guy, o talentoso intérprete de mater, está confiante na realização de um quarto filme, baseando-se nos investimentos significativos da Disney no parque temático Carros e em outros empreendimentos associados. A Disney intensifica ainda mais as especulações ao lançar os curtas Uncars on the Road na Disney+, em 2022, insinuando a possibilidade de um quarto filme. Com três datas em aberto no calendário de lançamentos da Pixar, junho de 2025 ou 2026 surge como uma janela provável para o lançamento de Carros 4, caso esteja em desenvolvimento. Se uma nova produção de carros se concretizar, pode ser necessário explorar diferentes gêneros e focar em novos personagens, já que Lightning McQueen assumiu o papel de mentor em Carros 3. Outros adoráveis habitantes de Radiator Springs também podem fazer aparições especiais, prometendo momentos nostálgicos para os fãs. Para quem deseja reviver toda a emoção, toda trilogia Carros está disponível para transmissão na Disney+. Embora ainda não tenhamos uma confirmação oficial, a expectativa está no ar, e os entusiastas de Carros aguardam ansiosos por mais detalhes sobre uma possível continuação. Continue ligado para as últimas atualizações sobre o emocionante futuro da franquia Carros da Pixar.